O acompanhante, entendeu? Tipo, eu como, mulher, eu como. Você é profissional, vamos dizer assim. Isso, na putaria, na putaria eu aguento a noite toda de boa. Mas na gravação é aquela coisa de ficar muito tempo. Porque as gravações são contadas, né, cara? Normalmente a gente fazemos alguns pedaços. Tipo, já tem que estar aquele testinho na cabeça. Primeiro de quarto, depois de lado, de frente de frango. E gozou. E se a gente conseguir fazer uma cena direta, beleza, né? Sem ter paradinha. Bom pro produtor, bom pro câmera, pra todo mundo. Mas até então, pra nós, travestis, essas coisas todas. Se você não tá com aquele total tesão. Porque imagina, você tem que dar o cu, tem que chupar, tem que comer, você tem que fazer tudo. Então, muitas vezes, até mesmo o cachê é até melhor pra travesti do que pra homem, do que pra mulher. Porque a gente termina fazendo todas as partes. Além de ser sempre a protagonista, né? De qualquer cena que tenha uma travesti, sempre somos mais a protagonista. Porque o cara quer ver ali, nossa, travesti. Por mais que ela seja hétero, mas ela tá de pau, ela tem pau. Então, fica aquele foco, aquela coisa tudo em cima da trans. Então, a trans, a trans ali de pau, passivinha e tal. Mano, não tem chance, assim, entendeu? Lógico, tem, né? Cada um tem seu gosto. O pessoal, o público que adora travesti e passiva. Tem, assim, as passivonas que eles adoram e tal. Mas o it, o foco é ver uma travesti que é totalmente relativa, né? É versátil, faz tudo. E não é só ser uma ativona. Porque chega lá, é o máximo, né? Eles são criticadas. Mas chega lá, canta, dança e representa, ainda dá o leite no final, farto, é o que é a top do momento. Aí dá aquele leitinho só de hormônio, o pessoal, hum, gostou só hormônio. Aí dá só ruim. Então, é foda pra nós. É uma pressão psicológica foda pra nós travesti gravar. Porque a gente tem que manter a ereção direto, os produtores ainda ficam na pé. Ah, você não saiu de balado, você não tá boa hoje. Ou seja, travesti tem que ser homem, mulher tem que ser travesti, tem que ser tudo, entendeu? E aí fica aquela coisa que ela tem que estar de pau duro. Se não tiver de pau duro, não vai fazer uma cena boa. Ou ela começa a ser criticada, vai ser queimada. É meio complicado. Eu já sofri pra caralho no começo mesmo pra poder gravar. Porque eu achava que eu queria ser só a menina, aquela deusa, aquela gostosa. Mas se eu não gozasse, acabou a cena. Termina a cena, eu fiz o cara perder o trabalho dele, o produtor. Porque tem que ter a cena, a maioria das vezes, a cena das meninas que tem que gozar. E é o que os caras querem ver, os poheteiros de plantão, eles vão ver a travesti gozar. Se a travesti não goza, aí eles pedem um pouco do tesão, totalmente quase. Tem aqueles que querem ver ela dando gostoso, também querem ver ela comendo gostoso. Mas se a travesti não goza, e não tem um litinho, um fartinho, os caras ficam mil de pé atrás. E as gravações, os produtores também ficam assim, ah, ela não é tão boa, ela não sei o quê. E se ficar ainda broxa, pior ainda. Aí tem menos cenas ainda pra fazer. E aí entra a minha pergunta, rola muito, vamos dizer assim, vai de porcentagem dos filmes que você faz em remédio, pra você poder ficar duro ali, cometer em morrida e tudo? Tem que ter o quê? O remédio falando? É, na maioria das vezes. Cara, assim, a maioria das vezes, né, é muito necessário, é muito bom. Não tem nenhum efeito colateral. Tanto que hoje em dia tem tantos tipos de remédios, né? Como tem muitos caras que pra poder manter uma ereção boa, manter mesmo uma cena boa, eles fazem aplicação daquela direção, não esqueci até o nome, que aí dá um pouco de aflição. Mas ali pra manter mesmo a ereção, se você não tomar um viaga, pra nós, principalmente eu, agora eu já não tomo tanto mais hormônios como antigamente. Por isso que eu tomava muito hormônio. Quando tava a minha transição, meu crescimento hormonal, natural, e hoje em dia já não tomamos tanto hormônio por causa dos nossos trabalhos. Além de manter uma boa cena de pau duro, além de manter a lado ativa para atender cliente, termina sendo desnecessário poder tá continuando com o tratamento hormonal. Porque além de te deixar um pouco estressado, às vezes, te deixa meio perturbada, dá um efeitos colaterais assim fodão o hormônio. Te dá depressão, te dá sono, te engorda, te pode dar um monte de coisa. Depende de qual o tipo de hormônio, por isso eu não posso falar qual o tipo de hormônio você vai tomar, é aquela coisa, qual o tipo de indicação. Porque normalmente tem muitos tipos de efeitos colaterais no hormônio, que faz em mim, não vai fazer em você, por exemplo, né? Vai que o hormônio em você vai te dar uma broxada legal, e você vai ter que dar o cu por força. Porque tem dessa também, o hormônio te broxa, se você toma hormônio, os clientes já perguntam, ah, mas você toma hormônio? O cara pergunta no telefone. As maricônas estão tão babadas hoje em dia que até perguntam, mas você toma muito hormônio? Você goza muito? Entendeu? Já tá, até só sabe. Você já sabe.